Secretário, nós pesquisamos no site da Fundação João Pinheiro e vimos que chegou para o município o ICMS Cultural de Turismo e também de Esporte. Eu gostaria que você nos falasse sobre esse ICMS. No nosso primeiro ano de gestão, o ano de 2021, todo o trabalho que nós fizemos à frente da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, esse trabalho é enviado para os órgãos responsáveis do Estado no final do ano de exercício e esse trabalho é pontuado, ele gera nota. Então, no caso específico da cultura, todo o trabalho que nós fizemos aqui na cultura do município no ano de 2021, a gente, em janeiro de 2022, no ano passado, a gente mandou para o IEFA, que é o órgão responsável do Estado para cuidar da cultura, patrimônio cultural. No caso do turismo, nós enviamos todo o trabalho referente ao turismo que a gente fez, toda a documentação, enviamos para a Secult, lá para o site do ICMS Critério Turismo. E o do esporte, a mesma coisa, nosso diretor de esporte, Matheus Palinha, não pôde estar presente aqui na hora que você nos pediu para falar, está em compromisso externo, mas o Palinha me repassou que a mesma coisa, durante o ano de 2021, ele enviou toda a documentação. E aí, munido disso, o Estado tem toda essa documentação, conselhos que são, tem que ter conselho de esporte, conselho de patrimônio cultural, conselho de turismo, usar corretamente os recursos destinados para essas áreas e várias documentações. Tudo isso, o Estado gera uma pontuação. Essa pontuação vai para a Fundação João Pinheiro, e a Fundação João Pinheiro é responsável por fazer a divisão do bolo, do valor do ICMS, que vai para os municípios mineiros. Ela faz a divisão. O que vai para turismo, o que vai para cultura, o que vai para esporte. E, esse ano de 2023, o município recebe, então, esses repasses referentes ao ano de 2021. Cultura, nós estávamos há cinco anos recebendo, ficamos aí uns quatro anos com o valor zerado, e, no último ano, nós recebemos ali um valor de mil reais, aproximadamente, que a gente estava recebendo. A gente passou, no mês de janeiro, a receber na casa de mais de 15 mil reais. Isso do mês de janeiro. O repasse de janeiro veio 15,224,54. Turismo, o município nunca recebeu. O município nunca se habilitou no ICMS turístico. Então, o município passou a receber agora, veio aí o valor de 2,851,82. E esporte, o município recebia, igual o município recebia cultura e esporte, mas tinha parado de receber, e agora voltou a receber também o ICMS critério esporte, veio o valor ali de 2,126,38. Então, ficou ali na casa de 20 mil reais, que a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte recebeu, de ICMS referente ao mês de janeiro, e isso é uma coisa muito bacana, porque mostra que nossa Secretaria está em dia, com a documentação em dia, e está habilitada. Nossa Secretaria é a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, e o município de Piuí está habilitado e pontuado na cultura, no turismo e no esporte. Esse é o valor do mês de janeiro. Esse valor oscila para cima ou para baixo. Ficou aquém, a gente esperava um valor maior, mas é de acordo com a arrecadação do Estado. Agora, voltando à reoneração dos combustíveis, provavelmente o valor vai aumentar, porque a arrecadação do Estado do ICMS vai aumentar também. E é isso. Esse valor, todo mês, esse valor é repassado para a Prefeitura, e o setor contábil da Prefeitura faz o repasse para os fundos, e é esse recurso que a gente movimenta, que a gente faz manutenção de patrimônio cultural, no caso da cultura, a gente faz eventos culturais durante o ano, é com esse dinheiro que todo mês vai caindo, creditado na nossa conta, e a gente faz aí, a gente tem um calendário cultural durante o ano, que a gente passa esse calendário no Conselho, e o Conselho aprova que as ações que a gente faz durante o ano.